Vem, vem, vem DJ Lohan, vem DJ Lohan, vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Na treta do DJ Lohan ele me fode com pressão Com pressão, com pressão, com pressão, com pressão, com pressão O DJ Lohan olha a coordenação Hoje eu, hoje eu vou ficar de quatro com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro levando só socadão O DJ Lohan